Quando devo suspeitar de uma notícia e não ser cúmplice? Olhe para a informação que encontra nas redes sociais e nos sites como se fosse um produto que vai comprar. A proveniência é segura? Será de boa qualidade? É o que diz ser? Ofrece alguma garantia? Tem alguma etiqueta com origem de produção e autoria? Tem com quem protestar caso lhe estejam a vender gato por lebre? Consegue processar alguém caso esteja a ser enganado? Não dê como certo aquilo que lê apenas porque está de acordo com o que pensa ou com o que sente ou porque simplesmente dá muito trabalho questionar e verificar se é verdade junto de outra fonte de informação. As notícias não transmitem a opinião dos jornalistas. Os meios de comunicação social têm secções de opinião identificadas que não são notícias. Quando estiver a ler uma notícia que é muito opinativa ou apela diretamente a emoções, desconfie, verifique o autor, vá à página oficial da entidade a quem é atribuída a autoria do assunto ou dos factos e veja se algum meio que mereça credibilidade confirma a história. Poderá descobrir que é uma notícia falsa. Verificar a veracidade de uma notícia com impacto é fundamental. Não partilhe notícias antes de confirmar a sua veracidade. Não partilhe fake news. Não seja cúmplice.